Deus abençoe, renovo, renovo da alma, fala a sua vida, alegria, alegria, alegria de Deus para você, você é uma bênção, tenha alegria em todos os momentos, olhe a sua volta e observe diversas situações e requisitos que você pode ser alegre, a questão é você manter a alegria durante todo o decorrer do dia, você pode olhar para tudo e dizer, olha, obrigado seu por isso, te agradeço por aquilo outro, olha, então você veja Deus em todos os momentos, por exemplo, pode ser algo simples para você, mas você possui, então o objetivo é você manter a alegria durante o dia, então se alegre por você ter prato em casa, prato sim para você se alimentar, você tem pratos em casa, então tenha alegria, vai se alimentar durante o dia, veja o prato e diga, senhor, obrigado, 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 tem esse sentimento de alegria durante o decorrer do dia, Deus é contigo, se inscreva no canal renovo da alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de junho de 2023 e lembre-se, Jesus está voltando, prepara-te!